Olá, eu sou Wesley Jaqueline, sou designer de sobrancelhas, eu participei do curso online Sobrancelhas de Sucesso de Agatha Raquel e eu vim falar um pouco da minha experiência com o curso, tá? Após o curso. Esse curso eu super recomendo pra você que está querendo iniciar na área como design de sobrancelhas ou até mesmo pra você que já tem experiência, você vai agregar ainda mais conhecimento ao teu trabalho, tá? O curso é super completo e atual, é tão bom e tem muitos benefícios, muito mais benefícios que um curso presencial, porque o curso online, além de você ter todo um suporte pra estar tirando as suas dúvidas após o curso e durante o curso, você pode assistir quantas vezes você quiser, assistir a hora que você quiser, isso é muito bom, tá? Depois que eu fiz o curso da Agatha, a minha clientela aumentou 90%. Hoje, eu trabalho só como designer de sobrancelhas, antes eu também fazia unhas, hoje eu larguei tudo e tô me dedicando totalmente ao designer de sobrancelhas. O curso é completo, é atual, você vai aprender a fazer ótimos designs, tá? A projetar lindos designs, com marcações precisas, com uso do paquímetro, a fazer aplicações de rena, ela vai desvendar todos os segredos pra você fazer um excelente design. Além dos bônus que a gente recebe, que fica sempre atualizando a plataforma, tá? Você vai aprender a alavancar o teu negócio, a criar anúncios na rede social pra divulgar o teu trabalho, a fotografar o teu trabalho, que ajuda muito na divulgação, tá? Estratégias pra você aumentar a tua clientela e pra você alavancar o teu negócio. Além da comunidade exclusiva, que é um grupo VIP que nós temos, onde nós temos todo o suporte da Agatha pra tá tirando as nossas dúvidas, a gente troca experiência, tá? A Agatha diz onde a gente deve melhorar, você vai ter todo o suporte, tá? Então eu super recomendo esse curso, pra mim foi muito bom, foi uma experiência maravilhosa, tá? Eu continuo aprendendo sempre com a Agatha e todo conhecimento, gente, é importante, todo aprendizado é válido. Então se você tá pensando em fazer o curso, não pensa não, se inscreve logo e começa a fazer, tá? Eu te desejo muito sucesso e aproveita. Beijão! Se você quer ter acesso a esse curso mencionado aqui no vídeo, ou em qualquer vídeo aqui do canal, ou simplesmente continuar assistindo esse vídeo, é só você vir aqui ó, na descrição do vídeo, clicar aqui em mostrar mais e aqui está o link, ele vai estar sempre aqui ó, o link pra você acessar o curso ou continuar a assistir o vídeo. E aqui também você pode ver uma pequena descrição do que contém o curso. Então clicando aqui, ou aqui embaixo, você vai ter acesso a página de venda do curso, ou vai continuar assistindo o restante do vídeo. Ok? Obrigado! Tchau! 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 Tchau!